A Associação Maria Rosa promoveu em Caçador, na tarde de sábado, uma ação de conscientização da não violência contra a mulher. O evento contou com vários parceiros que desenvolveram atividades no Parque Central José Rossiadame. Ações com música, dança, massagem, aferição de pressão e orientações foram alguns dos serviços prestados à comunidade. Além disso, o ateliê Josiane Sorgato esteve presente expondo telas sobre a violência contra a mulher, de alunas com idade entre 13 e 14 anos. As telas foram pintadas em 2021 e agora foram expostas à comunidade. Josiane Sorgato comenta que os trabalhos foram doados a Amar para que sejam distribuídos para outras entidades. Esse trabalho que nós temos aqui foi desenvolvido há dois anos atrás com o incentivo da Lei Aldir Blanc e nós trabalhamos com adolescentes naquela época, 2021, né? E desenho e pintura. E um dos temas de desenvolvimento era o machismo, onde a gente trabalhou, questionou, conversou com os adolescentes sobre os vários tipos de machismo. Machismo nos relacionamentos, machismo nas atitudes, machismo nos pensamentos, né? E aí foram desenvolvidos os trabalhos que aqui nós temos, foram criados pelos alunos a partir da história e do interesse de cada um. E posteriormente, então, passado para a tela como finalização do assunto e do tema que a gente discutiu. Elas já foram expostas na exposição anual do ateliê naquele ano, ano retrasado. E nós, como não tínhamos mais eventos na cidade, então elas estavam aguardando, né? Para a doação. Foram feitas propositalmente para a doação e agora elas seguem para a Amar. A Amar vai distribuir nas casas, nos ambientes que eles acharem adequado. Ainda durante a programação, o grupo de teatro Vento Negro apresentou a peça A Sem Sombra, aquela ou aquele que sobrevoa e domina a sua sombra. O espetáculo teve três sessões de 20 minutos cada, onde o público lotou o Salão Vermelho da Estação Cultural. O produtor e diretor do grupo teatral João Paulo comenta sobre a peça. E a gente trouxe do linguajar, da mitologia cabocla, do contestado, essa linguagem. A gente fala a sênsobra. É uma palavra que denomina aquele ou aquela que sobrevoa, que domina a sua sombra. É uma palavra de força que egregora poder nas mãos para defesa, proteção e acolhimento. Então, a gente vem invocar essa palavra aí nessa nossa cultura do contestado, com os personagens que aparecem na cena. A gente não deixa bem claro a Maria Rosa, a própria guerreira do contestado e a Chica Pelega. Então, fica muito bonito e que elas enfrentaram lá, mais de 100 anos atrás, situações de violência e que deram a volta por cima. A presidente da Associação Maria Rosa, Giovana Castanheira, também faz uma avaliação sobre o evento. Começa com apenas um toquezinho ou só um xingão, alguma coisa. Quando chega, a pessoa às vezes chega à morte. E é isso que a gente não quer. A gente quer quebrar esse ciclo e que as crianças aprendam, a partir das crianças que aprendam, que aquilo que elas veem os pais fazendo não é o certo. Que elas podem mudar, que elas podem fazer diferente na vida delas quando forem adultos. E aí E aí